Spring Breaks, Garotas Perigosas. Confere aí. Spring Breaks, Garotas Perigosas. Não se iluda com essas quatro amigas. Sensíveis, doces, amorosas. Candy, Fate, Brit e Cut. As quatro amigas, Sandy, Fate, Brit e Cut, vão aprontar muitas aventuras nesse Spring Break, que é férias americanos. Os americanos têm um feriado Spring Breaks. Então eles viajam para uma praia onde eles bebem, ficam muito loucos e é só festa, é só curtição. Então essas quatro amigas têm como projeto irem nas férias para esse Spring Breaks. Elas moram numa cidade que não tem nada, uma cidade do interior sem nenhum tipo de atrativo. Três melhores amigas são altamente desequilibradas, tá? São três melhores amigas gêmeas, tipo, fazem todas as loucuras juntas. Uma é evangélica, na igreja, Selena Gomez, que é uma das personagens. Só te dando um spoiler aí assim, total, que o filme é muito, muito incrível para você assistir. E ele é muito picante também. É super polêmico, é super louco, é super maravilhoso. É um restaurante. Elas vão somar o dinheiro, só que elas não chegam a ter nem 100 dólares para ir para o Spring Break, pagar o hotel, a estadia e mais lá curtição. As três amigas inconsequentes, elas vão, colocam uma máscara e vão assaltar uma loja de conveniência. Só vão quebrando tudo. Não é nem uma loja de conveniência, é um restaurante. Elas vão quebrando tudo da cidadezinha Entram no carro Todo o dinheiro que elas pegam Pega a amiga que é cristã E partem para o Springway Elas vão para a praia Elas chegam lá na praia Curtição, todo mundo de biquíni E curtindo muito Sunga, aventura, jogos aquáticos Todo mundo jet ski, lancha Muito whisky, muito drink Elas curtindo muito Ficam muito loucas Vão para a festa, se drogam bastante E ficam muito, muito crazy Muito alucinadas E aí elas acabam presas Adordado Estão muito loucas, estão muito bêbadas Só de biquinizinho E aí elas ficam presas Só que tem um mafioso da cidade Um gangster lá da cidade Que assiste o julgamento Depois Depois dele efetuar o pagamento da fiança delas Ele espera que em troca Elas façam um favorzinho para ele E elas são muito alucinadas E elas são muito alucinadas Elenco Vanessa Hudgens Selena Gomez Ashley Benson Hatchel Karine Hatchel Karine Diretor Harmony Korini Lançamento 2013 Ele se apresenta E aí ele leva elas para a gangue dele E elas curtem muito Bebem muito E aí vão virar vida louca na cidade Onde rola o Spring Break Você vai curtir muito essa aventura Que é muito gostosa e alucinante Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Comenta no vídeo É importante E também apoie o canal Seja membro Para que eu venha trazer mais vídeos para você Então apoie o canal Tchau, tchau Faz maratona aí Confere Tem dica de vários filmes Que eu vou deixar passando aqui no card Comenta se você já assistiu o Spring Break Você é fã dos Spring Break? Transcrição e Legendas por Quintal